Episódio passado, reencontramos a vitória. 2x0 contra o Santos, 1x0 contra o Fortaleza e aí começou a roubalheira. Sim, estão roubando o Criciúma nesse Brasileirão. Tivemos uma atuação mais ou menos contra o Coxa, porém a gente estava vencendo até o juiz passar a perna. A mesma coisa aqui no jogo contra o Galo. Estava 0x0, teve um pênalti claro no Lucas, o juiz não deu e no lance seguinte, gol do Galo. É, não está fácil, a juizada tem o roubado aí contra o Criciúma, mas a gente tem que ficar focado para tentar conseguir as vitórias e conseguir, talvez, chegar no título do Brasileiro. E no episódio de hoje já temos aqui o Goiás de cara, velho. O Goiás aí que está lá embaixo, na zona de abaixamento, mas isso não quer dizer nada. Também temos aqui o último dia da janela de transferência. Será que vem uma proposta? Mesmo a gente tendo a ideia já que a gente quer continuar no Criciúma pelo menos mais essa temporada, vamos descobrir isso aí. E bom, rapaziada, indícios que o Lucas vai sair, sabe qual é? É que o Criciúma contratou um novo meio campo defensivo, tá? O substituto do Lucas, John John, 75 de classificação geral. Então, muito provavelmente, a diretoria já sabe que o Lucas não vai ficar muito tempo no Criciúma, mais seis meses no máximo. Então, eles já trouxeram o seu substituto. Então, John John, bom reforço, na minha opinião, bom reserva para o Lucas e também, depois, substituto natural dele. E o time vai assim contra o Goiás. Nossa, o Lucas está quebradaço de cansado. Vamos lá. E, rapaziada, seu like e sua inscrição é muito importante. Talvez você deixando mais like, a juizada para de roubar a gente. Sei lá, vamos tentar alguma coisa que não está fácil, cara. Vamos tentar pegar essa bola aqui. Tem até um espaço para tentar avançar. Dá uma olhadinha, ninguém aparece. A gente tenta achar o espaço. Vai bater filme. Que paulada. Passa muito perto. Eu juro que ele ia fazer um passo ali, uma enfiada de bola, alguma coisa, mas a galera não se posicionou bem. De novo entra em cima. Lucas já consegue escapar. Toca no bolado Z, bolado Z, tenta o giro. Está valendo tudo isso aí. O cruzamento. Passa para todo mundo. Vai, vai embora, vai embora, vai embora. Desistiu, né? Calma que tem gente que está impedida ali. Aí, agora ele entrou no jogo aqui. Ai, que cruzamento foi esse. Que cruzamento foi esse. Deu contra-ataque para os caras. Esperamos. Toca ali. Bola para o Lucas. Ah, mas passou perto. Se manda para o campo de ataque. Mais uma bola para frente. O Lucas só no contra-ataque, ó. Fechadinho. Jogando lá atrás. Se o Criciúma erra, os caras vão com tudo no contra-ataque. A gente consegue escapar desse cara aqui, não. O cara está marcando bem. Isso. Trauco pode tentar o cruzamento. Tocou. Atrás. A gente está muito preso no canto, velho. Vai botar a bola na área? Pega a bola e vai para cima. Vamos lá. A gente atrás para dentro. A bomba. Pegou no zagueiro. Voltou para o Lucas. Calma que a bola é nossa. Já toca ali. O Lazier, devolveu. A gente protege. Tem marcação. Tem que soltar a bola. Vem cruzamento. De novo, mano. Só dá Criciúma e o gol não sai. E agora o Goiás, segundo tempo, pressiona o Criciúma. Descantei para os caras. Diego na bola. Vem o cruzamento. Meu Deus do céu. Que perigo. Vamos dar a bola para longe. Aqui. Vamos embora. Solta. Solta a bola atrás. O Eder entrou. Finalmente. Boa tabela. Vamos tabelando pelo meio. Tem boa bola para o Kaiser. O Kaiser. O Kaiser gira. Que isso na trave. Que pecado. Eder. Devolve no Lucas. Opa. E agora? O que ele deu? O juiz aponta a marca de... Meu Deus. Finalmente. Finalmente. Marcaram um pênalti para a gente. Finalmente. Não tem que empamar, não. Que isso? Olha lá. O cara vem cafungando. Olha lá. Olha lá. Cara, que que é isso, velho? E é ele na bola. E agora, hein? Não vou bater muito forte, não. Tenho medo de perder. Isso. Na categoria. Na categoria. Para tirar essa zica dessa juizada safada. O Criciúma faz. Estava amassando o Goiás desde o primeiro tempo. Foi muito pênalti. E aí o homem bate, né? O homem sabe bater a bola. Com poucos. Qualidade. Técnica. Que isso? Goleiro de um lado. Bola do outro. Vai na categoria para tirar do goleiro. Interessante era fazer mais um golzinho e pedir para sair, né? Se possível. Boa jogada. Faz o cruzamento. Cabeceou mal. Boa bola. Boa bola. Lucas toca no Kaiser. Vem a tabelinha. Bola para o Eder. Eder. Está impedido? Ô, Eder. Dá uma olhada aí, cara. Ó o Kaiser. Toca na ponta. Domina a Eder. Eder. Tenta um lançamento. Ele fez o mais difícil, mano. Fez o mais difícil. Finalzinho de jogo. O Goiás vai tentando vir aqui, ó. Escanteio. Não foi uma boa hora para escanteio. Não, mano. Lá vem Everton na bola. Cruzamento. Tira. É nossa, hein. É tu aí, cara. Pelo amor de Deus. Joga na frente. Não. Isso. Tocou no Lucas. A gente consegue escapar aqui? Aí. Boa, boa, boa jogada. Vai embora, vai embora, vai embora. Perdendo a velocidade. Ele entrou no segundo tempo, né? Está fresquinho, mesmo assim. Cansado. Olha, seis minutos. Que isso, juiz? Vai acabar. O juiz apita. O Cris. Se uma vez poderia ter sido mais, né? Primeiro tempo, o time deu uma amassada no Goiás. Mas vencemos. Isso que importa. E com a vitória, a gente vai para a segunda posição. Roubamos as posições do Flamengo e do Corinthians. E o Botafogo venceu. Então fica ali com três pontos de diferença. Quarenta e seis pontos. Brasileirão bem disputado ali entre esses quatro times, né? E outra coisa legal é que chegamos a trinta gols na temporada. Só contando gols pelo clube. Porque se a gente contar pela seleção também, a gente deve ter uns trinta e sete, acredito eu. Tá? Mais trinta gols pelo clube. É muito bom. E bom, chegou o último dia da maior transferência. De fato, não veio proposta. A gente segue naquela narrativa que eu falei para vocês. Que vamos continuar no Criciúma, pelo menos. Mais esses seis meses aí. Para tentar ser campeão brasileiro. E rapaziada, vamos dar uma olhadinha na Série B. Ceará, Atlético Paranaense. É verdade. O Atlético Paranaense caiu na temporada passada. Guarani e Bragantino. Os quatro times aí que estão conseguindo a vaga nesse momento. Quem está caindo? Amazonas, Novo Horizontino, Paissandu e Operário. Não tem Série C, né? Mas eles estariam caindo. Vocês entenderam. Bom, nós temos amistosos da seleção brasileira e contra a Colômbia. Aí vamos fazer o seguinte. A gente vai dar uma simulada aqui nessas partidas. Então, contra a Colômbia, o Brasil venceu de 4x1. O Lucas fez gol. Acho que ele tinha 7. Foi para 8. E agora um jogo contra a Inglaterra. Como é amistoso também, vamos dar uma pulada. Ainda mais que a gente jogou vários jogos pela seleção agora. A gente acabou empatando. O filósofo Lucas Cordeiro. É o nosso novo apelido. O filósofo. Segura aí. E bom, olhando agora o calendário, vamos pegar o São Paulo, que está no meio da tabela. E deixa eu ver aqui, velho. Nosso plano de jogo. Ai, estamos bem cansados, velho. O que é isso? Estamos quebradaços. Único. Porque foi para a seleção, né? Pô, isso vai prejudicar a gente demais. Deixa eu dar uma olhadinha no calendário também. Depois a gente vai... Vai ser complicada essa sequência aqui, hein? Talvez seria bom poupar no jogo contra o Havaí. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar mesmo cansado. O Tenkat vai tirar a gente, muito provavelmente. Vamos para o jogo. E bola já está rolando. E olha aí, mano. Morumbi lotadaço. Boa roubada. Não foi nada. Será que chega o Viseu? O Arboleda não deixou ele chegar. Vai passar aqui. Boa bola. Se manda, se manda. Eu acho que é o Jonathan. Ele vai embora. Faz o cruzamento. E tira o Bobadilha dali. Chutou. Afastou o perigo. Afastou mal, hein? Lucas. Já consegue escapar do primeiro. Vai levando. Foi bem o Luiz Gustavo, né? Foi na Esperica agora ali, né? Foi na Esperica e o Crissima todo em cima. Que isso? No Morumbi, mano. Jogando contra o São Paulo todo em cima. Boa bola. Jogou na direita. Boa bola. Hum, foi um pouquinho forte. Foi um pouquinho forte. Kaiser. Não consegue o Viseu, na verdade. Lançamento. Olha lá, ó. Tchau. Trocando de bola. O Crissima está bem. Pode rolar o cruzamento. Trauco cruzou. Forte. Que isso? Quase. Quase que vai direto no gol. Foi direto no gol, né? Quase que o de Andrei entrou com bola em tudo ali, velho. Ó, o Crissima tabelando sempre nos espaços curtos. Boa bola no fundo. Ele faz o cruzamento. Ai, caramba. O Luiz Gustavo já aqui. Marcando bem. A gente consegue o passe para o Trauco. Cruzamento. Trauco foi ruim. Voltou para o Lucas. Parece para o meio. Opa. Agora o Luiz Gustavo caiu. Falta para o Crissima. Foi para o rápido. Trauco. Cruzamento. Mais um. Ai, ai, ai. Se sobra. Primeira chegada do São Paulo no jogo. Cuidado. Bem, a zaga. Conseguiu recuperar. Primeiro tempo. Só deu o Crissima, hein? O Crissima muito bem na partida. Faltou fazer esse gol. Olha a bola. Boa. A bola para o Viseu. Ele pode chegar batendo. Viseu. Tenta o cruzamento. Bola no meio da área. Tira ali a zaga. De novo o Crissima vindo. O Lazer tocou mal. Cortou. Vai sobrar com o K com o Crissima. Ele pode bater. Devolveu no Lucas. Vamos tocar. Isso. Cruzamento. Cara, que isso, velho. Lá, ó. Boa bola. Jonathan. Opa. 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 Foi muita falta. E aí ganhou até cartão amarelo. Eles não estão achando o Lucas, né? Então, assim. Tem que parar na falta. Olha lá. Como a gente fez a finta lindamente. Estou sentindo que agora vai, família. Estou sentindo que agora vai. Lá vai ele. Na batida. Pegou na barreira. Passou para fora. E aí escantei para o Crissima. Vem o Trauco. Vem jogadinha. Curta. A gente toca no Trauco de novo. Devolve. Vai tabelando o Crissima. Ah, filho. Fazer esse gol, Crissima. Está jogando muita bola, mano. Vai. O Viseu vai brigar. Atira de novo a zaga. A zaga do São Paulo está bem. Está salvando muito. Está bem organizada. Está conseguindo marcar bem. Apesar da pressão do Crissima. Vamos fazer pressão aqui. Isso. O cara teve que chutar. O problema é que o Lucas vai sair a qualquer momento. De novo, hein. Mais uma boa na área. Não. Capamos. Vai vir a paulada no cantinho. Nossa, ele foi derrubado duas vezes. E o juiz vai lá e marcou a falta. Caramba, mano. Os caras estão fazendo de tudo para parar ele. A gente escapou do primeiro que estava na nossa cola. Abriu para o chute. Já foi falta, mas a gente quis chutar. Ó. O Lucas é substituído. A gente estava muito cansado mesmo para essa partida. Vamos torcer para o Marquinhos Gabriel acertar o pé, cara. Fazer esse gol de falta. Vai, Marquinhos Gabriel. Faz para a gente. Marquinhos Gabriel. E eu... Não. Não, 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 não. Que pecado, velho. É, o juiz apita. Acabou 0x0, cara. O São Paulo não viu a cor da bola, mas a gente também não foi efetivo. A gente não teve finalizações. O time teve bola. Ela teve poucas finalizações. Olha aí. Três, cara. Pela quantidade que a gente produziu lá no ataque. O time não foi tão objetivo assim. Esse empate aqui no fim foi ruim, né. Torcer para o Botafogo não disparar, hein. Vamos ver aqui. Como ficou a situação. O Botafogo vai para 47. O Corinthians para 45. Henrique com o Flamengo 44 e o Criciúma cai para a quarta posição de novo. Cara, tá muito pegado isso aqui. E o Filósofo fez uma boa partida, mesmo cansado, tá. A gente vai ter dois dias só de descanso isso aqui. Esse jogo a gente vai estar quebrado agora. Nossa senhora. Mas tudo bem. Não tem muito o que fazer. A gente tem que ir para a partida. Temcate vai tirar a gente também. Botou o Éder, Viseu. Não bota mais o nosso Candelo para o jogo, que é triste, tá. E o Havaí é o Lanterna. Clássico catarinense. Criciúma disputando o título e o Havaí disputando lá o rebaixamento. Vai ser interessante isso aqui. E vamos lá, hein. Clássico catarinense. Pô, a gente tem que ganhar esse jogo, hein. Já vem aqui a marcação. A gente já dá uma giradinha. Já escapa de mais um. Tem muita qualidade do camisa 8, o LC8. E o Criciúma já querendo abrir o placar. Vamos lá, vamos para cima. Toca ali. Vem o cruzamento. Vem o cruzamento. A gente vai tentar a cabeçada. Passou pertinho. Não era uma cabeçada simples. Era uma cabeçada meio complicada que a gente estava meio que de costas, né. Mas boa chegada do Criciúma, Dortmund. Olha isso, mano. Olha só agora o Havaí, hein. Ih, rapaz. Chegou atrasado o zagueiro. Tira lá o outro zagueiro. Sobeu para eles. Vai fechar dois em cima. Havaí se engraçando. Boa. Ih, rapaz. Não, não faz falta. Segue o jogo. O juiz não marcou nada. Vem o Criciúma construindo de novo. Boa jogo. Tapa. Já dá o passe aqui, ó. Isso. Tem que trocar o passe rápido mesmo. O Havaí está tudo atrás. Nossa. Ah, o juiz marcou falta. Olha o Éder. Chegou. Chegou na bola. Vamos, Criciúma. Criciúma não está tão bem assim na partida, não. Já toca no Éder. Éder acha o Viseu. O Viseu toca no lado. Vai chegar o Éder. Domina mal. Conseguiu ficar com ela. Toca no Lucas. Escapamos bem. Vem a bomba batida. Que milagre. Foi atropelado. Beleza. O juiz não deu nada. Cara, que defesaça do goleiro. Olha a jogada. A gente sai da marcação. O cara nos atropelou depois. Mas que patada e que defesa. E aí escanteia para o Criciúma. Vamos tentar avançar aqui no primeiro pau. Não deu. A bola foi lá atrás. A gente vai brigar de cabeça. Foi lá o Igor Bom. Pegar de novo. De novo vem o Criciúma. Cuidado, filho. Isso. Tabelinha. Vai rolando. Levou. Tocou para o Lucas. Tenta sair da frente. Mano, a bola não está indo na direção certa. O primeiro chute lá que o goleiro foi milagre foi na direção certa. Agora não. Chegou bem. E olha, o Viseu não se posicionou bem. Eu estava tentando até procurar o passe ali. Criciúma de novo no ataque. Vai tentando abrir o Pacar no clássico catarinense. E o Havaí atrás. O Havaí todo atrás. Marcando firme aqui. Boa chegada. Bola para o Lucas. Não deu. Não deu. Ia levar mais para o fundo ele fazer o cruzamento. Não deu. Boa bola. Boa bola. Bora, Criciúma. A torcida está querendo o gol. Precisamos vencer. Aqui, olha. Vai levar. Faz o cruzamento. Nossa senhora, né? É mais fácil pedir a bola mesmo. Não tem jeito. Os caras são bagres. Lá vem o Havaí. Boa. A bola ficou com eles ainda. O contra-ataque deles é perigoso. Tira lá a zaga. Escanteia. Cara, a gente está morto. O Lucas está cansadaço. Já está botando a mão no joelho. Está pedindo arrego. E o jogo está empatado ainda. Se a gente não for substituir agora, não é nada. Ainda não. Segura mais um pouquinho o Tenkat. Vamos lá. Vamos tentar fazer um gol pelo menos. Ajudar o Criciúma. A gente precisa vencer, mano. Bola aqui na ponta. Vai o Eduardo carregando. A gente segura. Ai, está muito apertado. Tentei roubar, não deu. Roubamos. Deu certo. O passo foi ruim, mas deu certo. Agora o passo... Que isso? Que isso? É o tal do futebol 2.0. Futebol moderno. Futebol lindo. Olha que jogada maravilhosa. Maravilhosa. Olha isso, ó. Só. Só jogada de qualidade. E agora o Lucas foi embora. Cara, a gente tinha que vencer esse jogo. É o Lanterna da competição, velho. E no fim, terminamos empatado. Jogamos melhor. Não conseguimos marcar o gol. O Lucas até fez uma boa partida. Mas a gente não podia empatar. A gente está disputando o título, cara. Era o Lanterna. Mesmo sendo clássico catarinense. E olha só. Flamengo assume a liderança. 47. O Botafogo acabou perdendo. 47. E a gente está com 45 na quarta posição. E outra coisa que a gente tem que notar é que o Criciúma vem agora. Com dois empates seguidos, tá? Mano, tem que vencer aqui. A gente vai pegar o Bahia fora. Deu uma descansada. Não sei se é o suficiente para a gente ter a nossa energia de volta. Ainda não. Isso está atrapalhando demais. Apesar disso, a gente tem jogado bem. Mesmo cansado. Mesmo exausto. Uma temporada bem difícil para o Lucas na questão física. A gente jogou a Copa do Mundo no meio disso tudo. Muitos jogos. Teve Libertadores na primeira fase. Teve Copa do Brasil até a final. O Brasileirão agora está bem tenso que a gente está disputando o título. Então a gente está cansadaço. Mas a gente tem que fazer o melhor. Não tem jeito. Tem que ir para cima do Bahia. E olha, gente. O Bahia é outro que está lá embaixo sofrendo, tá? A gente não aproveitou contra o Havaí. Tem que aproveitar agora contra o Bahia. Mesmo na casa dos caras. Vamos dar um lançamento lá na frente. Nem vi, mano. Só virei e lancei. Quase deu certo. Mas vai ficar com o Caio Alexandre a bola. Olha a chegada perigosa do Bahia. Ih, que bolão, mano. Fecha lá, hein. Hum, escapou fácil. Vai levar, vai fazer... Ah, mano. Para fora. Que sorte. Mano, marcação de... Está o quê? Está olhando, pô? Chega aqui. Já toca na ponta. Já devolve. Opa. O Juiz deu falta, não? Deu falta. E agora que eu notei, né? O Candelo, pô. O Candelo está de volta finalmente. Depois de muito tempo fora. Temos o nosso amigo Candelo na bola parada. Ele que está voltando a jogar depois de, sei lá, mais oito jogos, mano. Vem o cruzamento. Vai ficar com eles. Foi boa a bola, hein. O Eder. Lucas toca no Kaiser. Kaiser. Nossa senhora, ficou complicado aqui. A gente deu um jeito. Vem a tabela. Boa jogada. Chegou perigosamente. Vamos. Jogadaça do Criciúma. Gol do Criciúma. Saiu uma tabela. Além de conseguir segurar, dominar. Candelo, Kaiser, Lucas. Pega lá, meu goleiro. O tapa de quem sabe. Confia no LC8. É isso. Candelo, mano. Entrou o time e já é outro no ataque. Olha que tapa bonito. O Lucas protege. Já acha o Candelo. Candelo devolve. Vem o Lucas. Toca no Kaiser. Vai rolando a tabela. Vem. Bola para o Eder. Eder. Ai, mano. Quase a jogada ia ser linda. Caiu, Alexandre. E agora o contra-ataque do Bahia também. Olha o Caulilha. É bom de bola. Biel com liberdade. Boa, meu zagueiro. Sem brincadeira, pô. Bahia com a bola. Finalzinho. Tem que cuidar para não fazer pênalti aqui, mano. Ou os caras vão fazer gol. Certeza. Olha o tempo. Eles enrolaram. Tava impossível tirar a bola de trás. Tocar a bola. Pô, a gente não conseguiu sustentar o resultado. Se a marcação do lateral lá tá muito ruim. Eu que não sou lateral, tive que fechar lá. Aí o Biel recebe sozinho ali, velho. Tudo igual o Bahia e Criciúma. Mano, vai lá. Alguém marca se caiu o Roque, mano. O cara tá sempre sozinho. Bola para a área. Cruzamento. Vai ficar com eles. Boa. Ganhamos. Candelo toca no Kaiser. Kaiser solta no Lucas. Lucas dominou mal. Dominei mal. Dominei mal. Juiz deu falta do Lucas ainda. Nossa senhora. O Ederson atrapalhou sozinho. Vai. Ficou de frente. Pode bater. A gente consegue salvar o passe errado. Então volta lá. Mano. Vocês querem perder o jogo, pô? Parece que querem perder o jogo. Mais um toque errado. Inacreditável. Inacreditável. Criciúma muito mal no segundo tempo. Bora, bora, bora. Kaiser. Segue o jogo. Juiz da falta, não. Calma que eu tô de costas. Tá cheio de gente do Bahia ali. Vamos nos aproximando dos 30. Boa bola. Olha o Kaiser. Fica com espaço. Candelo. Lucas. Chega com perigo. Opa. A gente segura a bola aqui. É pra chegar e cruzar. Tem um candelo atrás. Toca. Olha pra área. Cuidado, cuidado. Kaiser. Vem a bola. A gente vai tentar brigar. Tiro com esta. Volta pro Criciúma. Aí. Vai, briga. Perdeu, meu amigo. Lá vem o Caio Roque, que não teve marcação o jogo todo. E ele faz isso aí. Ele passa todo mundo, cara. Cruzamento feito. Juiz deu falta. Não, não foi nada, Juiz. Não foi nada. Talvez o último lance do jogo, hein. Biel tem uma chance. Muito boa. Vem bola na área. Tira lá. Vai ficar com eles aí na bola. Final de jogo. 1x1. Cara, mais um empate. Criciúma entra nessa onda de empates que atrapalha demais. E bom, com esse empate, agora o Flamengo dispara. Abre quatro pontos para o Criciúma. A gente fica na quarta posição. O Fluminense já chegou perto da gente. Agora também quarenta e seis. Corinthians em segundo, quarenta e nove. E o Botafogo com quarenta e sete. Que doideira, mano. E agora, olhando o calendário, a gente vai pegar... Mano, a gente tá pegando só os times que tão lá embaixo e não tão conseguindo vencer. Isso é muito decepcionante. A Bahia era o último. Agora aqui, ó. A Bahia é o penúltimo. E agora, 18ª posição, o Esporte Recife. Vamos, Criciúma. Precisamos reagir. Ah, e setinha pra baixo. É pra piorar tudo, mano. É pra piorar tudo. Que fase do Criciúma tá dando tudo errado pra gente, cara. Tá dando tudo errado. Vambora. Já o Lucas dá uma pedladinha. Já dá uma provocada aqui no jogador do Esporte. Vamos. Precisamos vencer. Voltar a vencer, Criciúma. Já toca aqui. Bola pro Trauco. Vai vir cruzamento. Vamos aparecer aqui pra jogar com ele. Ele solta no Lucas. Toca no meio. Vem tabela. De novo, volta pro Trauco. Traz pro meio. Solta no Lucas. Bola lá do outro lado. Criciúma vai rondando a área do Esporte. Boa jogada. Tá impedido? Será, mano? Ai, pior que tava. Esporte vai vindo com o Romarinho. Foi desarmado agora o Romarinho. A gente já sai na velocidade. Tem um Kaiser. Boa, boa. Uma passeia agora. Mal demais. A gente escapa aqui bem da marcação. Girou tocando o Trauco. Trauco devolve no Lucas. Faz boa. Vai rolando tabela. Pedro Lima foi bem na bola. Olha a chegada. Quase gol do Esporte. Criciúma tá meio sonolento no jogo, mano. O time tá lento. Não tá produzindo muito. Aí. Vamos dar o tapa aqui. Tô meio passe curto, mas ele conseguiu pegar a bola C. Voltei pra ele. Vai. Pegou o goleiro, mano. Pegou o goleiro. Que defesa. Vou tentar de fora da área no cantinho. Bloqueou a zaga. Voltou pra... Meu Deus. A câmera tá girando demais. Kaiser passa errado. A bola tá viva. Meu Deus do céu. Para de girar a câmera. Ó o Eder. Trauco. Tocou mal. Deu falta, mas é muito passe errado do Criciúma. Aqui, ó. Vamos sair jogando aqui. Vamos ver o que ele vai aprontar. Tem toque pra trás de novo. Leva pra ponta. Vou lá, Z. Abriu. Vem cruzamento. Sobrou pro esporte a bola. Boa bola. Vambora. Vambora que agora é a hora. Corsou no... No viseu. Viseu todo durão. Meu Deus do céu. Parece um homem de pedra. O Eder. A gente tem que segurar a falta. O quê? Para. Fabinho. Eles erraram. Já toca aqui. Vem lá o Vitor Gabriel e corta. Cara, um jogo muito feio do Criciúma. Mas jogando muito mal. Olha isso. Que que é isso? Ah, não. Vem cá. Ficou na cara do gol. Eu fiquei só assistindo. Porque a minha vontade era xingar todo mundo ali, mano. Finalzinho de jogo. Vamos. Vai. Time erra tudo. Mas deu certo agora. Nossa senhora. Os caras parecem que tem um de QI. Nem isso. QI negativo. Conseguimos escapar do primeiro. Toca aqui. Tem até espaço para cruzamento. Vai ser escanteio. Escanteio, escanteio, escanteio. Não deixa ele pegar. Ah, não. Não deixa ele pegar, mano. Não deixa. Mais um empate péssimo. Cara, que isso, velho. Não conseguimos uma vitória contra os times que estão lá embaixo. E esse jogo aqui foi para acabar, né? Os caras com QI negativo no nosso time, velho. É, que golpe. 53, o Flamengo lá na frente. A gente estacionado com 47. O que vai ser desse Criciúma, hein? O filósofo vai ter que trabalhar muito. Cara, porque o time desandou demais nas últimas rodadas. E olhando o calendário aqui, a gente tem Criciúma, Cruzeiro. A gente vai ter que pedir para descansar. Porque está sendo muito exaustivo esse calendário para a gente. A gente está cansando e atrapalha o nosso rendimento. Mas é isso, rapaziada. Vamos ver o que vai rolar no próximo vídeo. Tamo junto e até mais.